Tempo bom, aparentemente, isso é bom É sair logo pra pista pra poder conseguir tempo Se não Vambora, antes que chuva Já que tem previsão de chuva Vamos lá então Q3, primeira tentativa, talvez a única Vamos rodar aqui igual o Pérez Não, melhor não Se bem que o Pérez contou no Q3, pra atrapalhar todo mundo Principalmente as Mercedes Coincidência ou simplesmente fato? Quase, eu fui lá fora Parar agora não, cara Terminar a volta primeiro Passe em cima da Zebra loucamente Norris 1.15 E o jogo não atualizou o DRS aqui, né? Não tem o DRS no começo da curva E o som picotando loucamente Pronto, 1.13.140 Passamos tranquilamente O Leclerc em décimo segundo Nossa, o Leclerc Cadê? E o Norris? Cadê o Norris? O de fora Schumacher, Stroll, Vettel, Schwarzman e Gwennel Ah, o Norris em segundo aqui Nossa, não tinha visto Vamos pra pista Antes que chove Bora sair enquanto tá seco, né? Porque se chover Adeus Q3 Não vai chover, será? Não tinha preso uma chuva? Vamos confirmar no rádio aqui Espera aí, vamos ver Mas não tinha previsão de chuva Pra classificação? Passou no Q3, então Pra dar mais emoção ainda, né? A pista é cheia de curva cega, né, mano? É louco Everton, um quinze Ricardo, um quinze Maquilar andando mais que o Mercedes, cara Esse negócio tá errado Bottas, um quinze Olha, Bottas, mano Aquela tá na Afarrou o meu, velho Leclerc, Nalpine, um quatorze Norris, um quatorze Um doze Acabou o Q2 Passamos, de boa Caralho de Farocom Magnus Intencionando Gasly Albo É, não tem preso uma chuva, não Por isso que ia chover Começa aí logo Por isso que chover mesmo Mas não parece Tá só Sei lá Sei lá Acabou oque Oque Abadendo Por isso que está Issue C tutel pelo Faculdade Não está Boa Acabou 1, 2, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. A gente vai virar um doze oito, não foi a minha melhor volta mas a hora de nos lembrarmos está pensado com nós Azevedo Norris e George Russell mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o grande prêmio oi 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 durante anos muitos fãs holandeses apaixonados são vistos nas pistas em corridas pela Europa e agora finalmente eles têm um GP para chamar de seu sejam todos muito bem-vindos os nossos telespectadores na Holanda e em todo o mundo enquanto damos início ao grande prêmio da Holanda o circuito de Zandvoort 14 curvas 10 à direita e 4 à esquerda com muitas mudanças acentuadas de curvatura e elevação para manter os pilotos em alerta durante toda a volta de 4.2 km com a corrida prestes a começar é assim que o grid de largada vai ficar Azevedo se alinha na pole e Lando Norris se alinha ao lado continuando ao longo do e no grid nós temos Russell Ricardo Lewis Hamilton e Leclerc Verstappen Pérez Sainz e Valtteri Bottas Ocon Magnussen, Yuktsunoda e Gasly, Albon Mick Schumacher, Lance Stroll e Sebastian Vettel, Schwarzman e Guanyujo e agora é a hora de ir para a pista uma cara que vai chover na corrida sobre Azevedo, como você avalia o desempenho deles até agora na temporada? eles estão indo muito bem até o momento o desempenho em algumas corridas foi excelente mas o que mais tem me impressionado é a consistência da equipe se continuarem nesse ritmo vão fazer bonito na corrida hoje muito obrigado então vamos lá né não tem previsão de chuva apesar da aparência né, mas vamos lá, a volta de apresentação começa aqui nos Países Baixos a atmosfera está elétrica e há milhares de fãs aqui para a corrida de hoje Stappen Sétimo hein Stappen Norris, os caras que estão disputando o título comigo por incrível que pareça estamos quase prontos para começar a corrida os carros estão em duas posições no grip e os pilotos e equipes estão fazendo seus preparativos finais vou tentar fazer hoje a Holanda e Itália não sei se vai dar tempo mas se der a gente vai fazer duas corridas hoje e bora para a largada então hein vai entrar uma propaganda aí bem na hora da largada, muito bom vou pausar podem ficar tranquilos a gente sofreu um pouquinho na primeira volta na largada não sei se o pneu não estava bem aquecido o que que foi, até que a largada parecia que ia ser de boa mas a gente começou a errar essas zebras aqui na Holanda são muito altas sei lá, não sei o que acontece ela empurra o carro para fora parece o carro derrapava toda hora olha lá, o carro derrapava quase errava quase rodava tive que segurar o carro um monte de vez na primeira volta é 60 km por hora, por isso que demora mais pit stop mais lento o Nori e o Russell vieram para o box também tudo tranquilo e sem problemas a Ferrari sem dúvida vai ficar feliz com essa parada a gente fez o pit stop aí né voltou com o pneu médio sem sustos e aí chegou para a vitória eu tomei uma punição aí por ter atravessado essa parte aqui 3 segundos mas a gente tinha uma vantagem confortável ainda tive que administrar por 4 voltas o combustível porque senão ia ficar a pé e vencemos campeão mundial rapaz que isso deu mas quase que não dá hein ó faltou pouco hein ganhamos campeão mundial caraca tá lá isso aí vamo campeão mundial caralho porra começa a comemoração ó garoto eu achei que ia para a Itália o título foi nada o céu é mais o limite temos um novo campeão mundial a lá não só a vitória de hoje mas o mundial também daquele jeito ainda hein um requins de crueldade tive que economizar combustível por umas 4 voltas faltou pouquinho o que foi que ajudou ele a alcançar isso é louco ele certamente se destacou como piloto mostrando muita confiança na pista eu acho que sua habilidade de se manter calma tá lá campeão mundial rapaz mais difíceis da corrida fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos o que deu oportunidade boa 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 a ferraria volta tem um campeão mundial depois de muito tempo hein 14 anos e aqui está uma equipe que não é estranha ao povo do seu lugar no topo mais uma vez uma corrida sublime e uma vitória incrível para ferrar baita vitória se eles viram lá gente cheguei com 0.15 de combustível deve ser mais uma volta eu acho que não conseguia chegar não ah esse é louco campeão mundial rapaz domínio absoluto a gente só não ganhou na em mônaco porque eu simulei a corrida vamos falar sobre o melhor piloto do dia Anthony Davidson em quem você vota o melhor piloto do dia para mim foi o Charles Leclerc ele estava imbatível na pista não tomou nem conhecimento dos concorrentes vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores a Ferrari continua aumentando a diferença no topo da tabela bom que final para mais um fim de semana de corrida agradecemos a todos por se juntarem a nós e vemos vocês na próxima Aston Martin não tem nenhum ponto cara pior equipe do grid você está louco eles ainda tem um está lá campeão mundial que beleza rapaz conseguimos finalmente vamos para os highlights corrida de monza vai ser daquele jeito ó troféuzinho vou colocar um P&D em andamento aí cadê dois quinhentos dois quatrocentos e vinte e cinco aqui também onde não era aerodinâmica mesmo mas só para confirmar vamos por logo vai nossa e aí e aí e aí e aí e aí